Coloca a Day Oliveira aqui pra mim, por favor, que agora nós vamos ao vivo com a nossa querida patrulheira, que ela vai invadir, no bom sentido, obviamente, destaque celulares agora, né, minha querida? O que você tem de novidade pra gente aí? Olha, já tô vendo um monte de copo aí da hora, bacana, aquele copo que fica aí a bebida quatro horas gelada. Eu só fico imaginando quem vai esperar quatro horas pra beber o negócio, mas tudo bem, é com você. Oi, Rude, exatamente, olha só, nós estamos invadindo a destaque celulares. Você falou desse copo, já, já, nós vamos falar desse copo aqui que está super em alta, copo Stanley, né, como você falou, diz que fica quatro horas a bebida geladinha, todo mundo quer um desse aqui. A Karina, proprietária da loja, está aqui ao meu lado. Karina, bom dia. Eu quero começar porque hoje a gente vai contar tudo, Rude. Quando eu invado uma loja, eu quero saber tudo da loja e mais, eu quero que a pessoa que está assistindo saiba tudo. Karina, quanto tempo destaque celulares presente aqui? A gente vai andar nessa loja inteirinha aqui, bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia, Adai. A destaque celulares, ela está há mais de dez anos em Três Lagoas e o que é bacana, nós trouxemos pra cidade algo diferente. Como? Com atendimento de qualidade, com preço justo. Nós temos assistência técnica nossa há mais de dez anos, com garantia. É o que é bacana, gente, é fazer as coisas com amor. Então aqui nós estamos há mais de dez anos em Três Lagoas, o que é bacana. A gente gosta do que faz. Quando a gente gosta do que faz, a gente faz bem feito. Karina, eu sei que vocês têm muitas ofertas. Eu não posso deixar de começar falando desse copo em Stanley aqui. Já já a gente vai falar de assistência técnica, está tudo que a loja oferece. Esse copo aqui está super em alta. Olha só quantas opções. Vou pedir pro Max mostrar quantas opções tem aqui pra quem quiser comprar. Tudo do bom e do melhor, produtos de linha original. Temos. Temos também a parte da linha original e temos a primeira linha também, que são os preços um pouquinho mais acessíveis aí. Só pra vocês terem noção, nós temos o copo de tereré, temos esses copos com abridor, que eles têm uma durabilidade de até oito horas. Tanto a bebida quente, quanto a bebida gelada. Esse aqui é o nosso diferencial, porque nós temos uma variedade muito bacana. Que isso que é legal. Você chega aqui e você tem a cor que você quiser. Você pode escolher, porque a gente vai ter a grade completa de cores. E nós estamos falando de produtos de linha original, produtos de primeira linha. Nos aproximando aqui também, nós temos mais opções. A loja repleta. Olha só. Materiais eletrônicos, ó. Quem gosta de jogos, quem precisa, né? Quem é que não tem um computador dentro de casa, não é mesmo, Karina? Sim, Dai. Aqui, graças a Deus, a gente consegue oferecer pro nosso cliente tudo o que ele precisa num espaço só. Como? A parte de computador, a parte de game, a parte da linha da JBL, todos os produtos originais. Temos a linha da Alexa, que tá super em alta também. Ela pode estar te ajudando no auxílio de casa. Temos a parte de suporte, pra vocês que estão viajando, gente. Ainda tá de férias aí com a criançada. Temos os suportes pra carro, que também tá super em alta e facilita, né, gente? Não dá pra você dirigir com o celular na mão. Bom, vamos colocar aí. Temos aqui, pra vocês terem uma noção, o suporte dos nossos de carro tem a partir de R$10,00. Então, é um preço acessível. É um preço que cabe no bolso de todo mundo. E nos aproximando aqui, a gente tem a parte de carregadores, a parte de fones. Isso, né, não pode faltar. Isso é muito importante. A procura é muito alta. E eu vejo que vocês têm muitas opções. Até mesmo, Karina, pra quem tem aqueles celulares um pouquinho mais antigos, que é aquele carregador diferente, vocês não deixam de atender esse cliente? Não. Nós temos desde aquela linha que tá aí a novidade, que tá super em alta, até aquela linha antiga. Pra vocês terem noção, nós temos cabos aqui que não se encontram mais em lugar nenhum. Temos na linha do V3, o antigo V3. Quem não teve um V3 na vida? A gente tem essa linha tão bem. Então, o que é bacana? A gente consegue atender todo mundo da AIR. Não é só aquela pessoa que tem desde um iPhone, um Xiaomi, um Motorola, um Samsung, um Nokia, um Zenfone. Então, nós conseguimos hoje agradar todos os nossos clientes. A gente consegue abranger bem. Graças a Deus. E a assistência técnica, né? Vamos falar um pouquinho disso? E pra mostrar, pra gente falar desse assunto, já já eu vou mostrar essa máquina aqui, ó. Que é inédito, tá? Isso aqui poucas lojas tem. Por isso que a Destaque Celular é especialista, pra melhor atender o cliente Três Lagoense. Essa máquina aqui é uma máquina de fazer película de celular. A película sai na hora, né, Karina? Queria que você falasse um pouquinho dessa máquina, das películas e também da assistência técnica que vocês oferecem aos clientes. Sim, Dai. A assistência técnica aqui da Destaque Celular, gente, são mais de 10 anos. E o que é bacana, todos os nossos serviços são oferecidos a garantir pro nosso cliente. E o melhor ainda, além de você consertar aqui na loja, você ainda ganha uma película 3D na assistência acima de 100 reais. Então é assim, é a minha família atendendo a sua família. Que é bacana. Que são pessoas capacitadas, técnicos capacitados, que oferecem a garantia na troca do serviço. E assim, vamos falar sobre a película também. Essa película, Dai, ela é muito interessante. Pra você que não tem a película do seu celular, ou você gosta de uma película um pouco mais fina, que ela inibe a questão da tela. Essa é a película de hidrogel. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Aqui, Dai, a gente consegue oferecer a película de hidrogel. Privacidade, que é aquela película que a pessoa do lado não consegue ver o que você tá fazendo. A película de hidrogel comum. Aqui a gente tem todos, todos os tipos de aparelho. A pessoa vem, só pra vocês terem noção, a gente tem a linha do GTE, linha do Nokia. É muita variedade. E a película fica pronta em apenas um minuto. Aliás, gente, menos de um minuto. Ela é muito rápida. E já é aplicada na hora. O pessoal que tem aqueles celulares agora, Dai, a maioria é tudo baulado. Tem aqueles cantinhos que ficam um pouquinho mais arredondados. Pra isso, a gente tem a película de hidrogel. Feita na hora, gente. Em menos de um minuto. Essa daqui, ela é pioneira. O pessoal tá tendo bastante aceitação. Pelo fato de você conseguir encontrar na loja a película do seu aparelho. Porque às vezes você anda, 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 procura e não encontra. Aqui a gente faz na hora pra ele. Tá aí, então. Olha só. Película de hidrogel super em alta. Mostramos todos os produtos que a loja oferece. Pra encerrar, que nunca dá tempo de mostrar tudo. É tanta, mas tanta opção. Só pra encerrar. Olha aqui, ó. Um pouquinho só das capinhas de celulares. E, Karina, tem uma novidade, né? Pro pessoal que está assistindo essa live. Pra quem está assistindo em casa. Basta tirar uma selfie. Vira aqui até a loja que vai ganhar desconto de produto. É isso? É isso mesmo, Dai. Acabamos de ter essa ideia. Eu e a Dai aqui. Pra poder ter um benefício a mais pra vocês que estão assistindo a gente. Todo mundo que tirar uma selfie assistindo o TVC, assistindo esse programa. A película 3D vai sair por apenas R$15,00, pessoal. E vocês podem estar indo em qualquer uma das duas lojas, tá? Loja 1, Rua Paranaíba 745. Loja 2, Rua Paranaíba 403. Ela fica bem em frente à praça. A Homestead não tem erro. É só você tirar uma selfie, a sua película vai sair por apenas R$15,00. Gente, é muito barato. Não dá pra perder. Muito obrigada mais uma vez. Não dá pra perder. Tá aí pra todo mundo que assistiu. Só comparecer aqui em uma das duas lojas da Destaque Celular. Família Destaque Celular, atendendo a sua família. Rude, é com você.